Bom, eu vou pedir licença a vocês, porque, obrigado, porque nós estamos já com um certo avantajado a hora e se eu falar sentado, vamos todos terminar tendo que cochilar e eu não quero cutucar ninguém e falar assim, gente, não durma, não durma, deixa eu falar que o aspecto não é esse, mas eu de antemão eu venho dizer a vocês que não vim para explicar nada, eu só vim para complicar tudo o que disseram vocês e por que complicar, mas é muito simples, porque eu talvez seja uma daquelas poucas vozes que quando vem o verão eu começo a cantar e às vezes eu canto só e o verão está acabando e eu continuo cantando e aí vem a próxima estação e eu continuo cantando também sozinho e por que isso, como é que isso nos direitos autorais? Normalmente tem-se propalado a defesa do copyright, talvez por pressão norte-americana, talvez pelo volume de empresas existentes dentro do país, então todo mundo tem uma concepção de defesa e de uso do copyright. Ora, copyright pela própria tradução da nomenclatura é um direito de reprodução, direito de cópia. Direito de cópia afeta ao titular, não ao autor. Ocasionalmente o titular pode ser o autor? Pode, mas normalmente não é. Dentro do sistema norte-americano, sistema capitalista, há um interesse de ganho, de lucro, é o objetivo de cada um. Evidentemente, no sistema norte-americano, no copyright, isso é refletido. De tal sorte que tem um trabalho que chama-se o Capital Intelectual, da editora Campos, que o Shapiro, da administração Bill Clinton, ele presidente, se eu não estou enganado, Federal Reserve, tem uma declaração que ele deu, um discurso que ele estava fazendo e perguntou o seguinte, falou assim, nós temos que ter grande atenção com a propriedade intelectual. E por que? Ele fez a pergunta e respondeu. E por que nós temos que ter grande atenção com a propriedade intelectual? Porque a primeira fonte do PIB norte-americano decorre dos royalties da propriedade intelectual, marcas, patentes e direitos autorais. Aí, no discurso dele, eu tenho o discurso, ele enfatiza. A segunda fonte de renda nossa é a venda de boings para o exterior. Ora, qual foi a julgada norte-americana para aumentar o faturamento por consequência do PIB? Não vamos pressionar os nossos cidadãos a criar mais. Todo mundo cria a música, pega desde o Frank Sinatra, o Pearl Jam, as bandas novas, as bandas velhas, aos cantores, aos compositores, quem gosta de música, sabe pegar um clássico, um Jim Webb que canta Bad Time, I Get to Be Fenix, MacArthur Park. Então, você vai encontrar as músicas mais diversas. E filmes. Os filmes também são os mais diversos. Então, o que acontece? Se os nossos cidadãos estão criando, nós temos que saber onde é que nós estamos deixando de ganhar. Alguém pegou, levantou a estrela assim. Estamos deixando de ganhar porque é a pirataria no mundo. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse tema de direitos autorais e vamos colocar uma entidade internacional que possa administrar de forma a pressionar todos os países a respeitar os direitos autorais. Aí sentaram e raciocinaram a estratégia política. Bom, a ONU nós não podemos pegar porque a ONU está vinculada à ONU, a ONU não tem independência, então nós não podemos ter esse gerenciamento. A Unesco, muito menos. Então, o que sobrou? A Organização Mundial do Comércio. Foi sensacional. Então, vamos levar o tema. Simples. Pira moeda de compra, de troca. Se você pirateia no seu país, você não tem isenção tarifária. Ah, e aí todo mundo vai respeitar? Todo mundo vai respeitar. E levaram o tema para a Organização Mundial do Comércio. Isto feito, começou a haver a pressão internacional para que todos respeitassem os direitos autorais. Entenda bem, eu estou falando no plural. Você já deve ter ouvido falar. Peço desde já perdão a vocês, porque muito do que eu vou falar, vocês já ouviram. Alguma coisa não. O que eu puder enriquecer, vou ficar feliz. Mas o que eu for repetitivo, me perdoem. Então, direitos autorais, por quê? No singular direito autoral, autoral é adjetivo de autor. E eu não estou falando só de direito de autor. Eu estou falando dos que também lhes são conectos. Então, direitos autorais. Muito bem. Aí, o tema foi para a OMC, trataram, a isenção tarifária. Todo mundo começou a respeitar os direitos autorais. Um deles foi o Brasil. Então, o que acontece? O Brasil sofreu a seguinte pressão. Estados Unidos falou assim, ó. Vocês, brasileiros, têm uma isenção de 2 bilhões de dólares dos produtos brasileiros que entram aqui no nosso mercado. Vocês têm essa isenção tarifária, gozam dessa prerrogativa e estão felizes com isso, não? Sim. Pois é. Acontece que, no país de vocês, a pirataria é exaustiva, é enorme, é desmedida. Então, vocês começam a adotar uma política que adeque ao combate à pirataria. O Brasil pressionado criou o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. E aí, os Estados Unidos pegou e vacionou. Ah, que bom. Então, agora nós vamos abrir um processinho para poder instaurar e fazer as devedas apurações, para que vocês continuem gozando dessa prerrogativa de isenção tarifária. Porque, do contrário, vocês terão que pagar 2 bilhões pelos produtos. Ou seja, não é que 2 bilhões uma vez. Cada produto que entra tem que pagar a tarifa. Fala, ó. Estou pagando o tributo. Estou pagando o tributo. Com a isenção, se entrou o laranja, que teria que pagar o tributo, vai, de 100 mil dólares. Você fala, não. Vocês estão, perderam essa isenção, vocês têm que pagar 100 mil dólares. O outro está entrando no sapato, vai ter que também pagar. E isso dá uma diferença enorme. moral da história. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria foi erguido administrativamente e, na prática, começou a atuar. Eu, como membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, tenho acompanhado toda essa evolução. Muito bem. E, a partir daí, nós começamos a nos preocupar com a obra intelectual de uma forma muito mais acirrada e a sofrer a pressão norte-americana do copyright. Ora, e por que eu sou contrário a isso? A razão é simples. Porque quem cria é o ser humano. Pessoa jurídica não tem a condição de sentar numa mesa e criar uma obra intelectual, qualquer que seja ela. Só quem cria é quem tem a massa cinzenta dentro de uma base craniana. Portanto, é só o ser humano é que cria. Portanto, só o ser humano pode ser autor na obra intelectual. Pessoa jurídica, ao meu ver, jamais. E isso chegou às raias da minha defesa, que certa feita, quando da nove mil seiscentos e dez, estou advogando para alguns clientes, alguns artistas, eu havia escrito um artigo que saiu no Estadão de São Paulo. E o relator da lei, o Aloysio Nunes Ferreira, que era vice, foi vice-governador do Fleury, era o relator da lei na Câmara dos Deputados, porque o projeto era oriundo do Senado de... o projeto original era de autoria do senador Viana Filho, da Bahia falecido. E sobre o projeto dele, saiu, foi ao Congresso, foi à Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados do Aloysio pegou a relatoria, foi feito o projeto, e no projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, tinha escrito o seguinte, artigo 36, 37 e 38, se eu não estou, se não me falha a memória, que a obra intelectual criada em cumprimento de dever funcional, aquilo que estava no artigo 36 da 5988, a obra intelectual que tinha sido criada em cumprimento de dever funcional, os direitos autorais pertenceriam ao empregador, salvo disposição e contrário. Ora, isso para mim é uma escravidão intelectual. E por quê? Uma razão muito simples. Quem é que vai virar para o empregado, dependendo do dinheiro, da remuneração mensal, e vai falar assim, ó, meu caro, eu trabalho para você, mas você vai dispor diferentemente, no contrário, dizer que os direitos autorais pertencerão a mim é você. Pelo amor de Deus, vai pegar um artista qualquer que seja ele, vai pegar um criador intelectual qualquer que seja ele, ver se ele vai ter a coragem, a petulância, tendo mulher e filho em casa para sustentar, se não tem mulher e filho, tem pai e mãe, dependendo do dinheiro, e vai ter que peitar isso para o empregado, de jeito algum. Eu falei, isso não pode. Meu juízo. Eu chamei alguns amigos, alguns clientes, falei, gente, vocês concordam com isso? Falei, mas nós não entendemos isso. Falei, então, não vou explicar para vocês. Expliquei. Falei, não, nós não concordamos com isso. Eu falei, então, tá bom, e agora o que vocês querem fazer? Quem tem a faca na mão é vocês, vocês decidem. Não, o que que o senhor sugere? Eu falei, uma coisa simples. Conforme diz a Constituição, se um projeto leia originário de uma casa e vai à outra, a outra faz as alterações e depois retorna para a casa originária, para que nela seja feita a supressão. Apenas isso. Então, tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, ela retornava ao Senado e o Senado só poderia suprimir, não poderia fazer alteração para mandar para a Presidência da República para sancionar. Peguei e falei, bom, vocês têm que fazer um pedido para o presidente do Senado, era o Antônio Carlos Magalhães, e pede para suprimir esses três artigos. Porque se você chegar, igual fazer pedido para político, você vai chegar para um político assim, ah, eu preciso disso, empregar meu amigo aqui, eu preciso do auxílio natalidade para aquele ali, para a escola para aquele ali, eu falei assim, meu caro, não sou Papai Noel. Então, evidentemente, por razões de estratégia política, vocês têm que fazer um pedido só e um pedido certeiro. Aí, me pediram, eu falei, o que o senhor acha que tem que ser feito? Eu falei, tirei esses três artigos, é um pedido só e certeiro. Se ele conceder, está concedido, vocês estão bem, aí está tudo certo. Assim foi feito, eu redigi o documento, fomos lá, o Antônio Carlos Magalhães recebeu, eu confesso para vocês que nunca tinha vivido essa experiência política, sobretudo em Brasília, no seu sentido de portas fechadas. E por que portas fechadas? O que aconteceu foi o seguinte, eu redigi o documento, foi eu, o Fernando Montenegro, Marília Pera, o Alcione Araújo do Rio, que a reunião tinha concorrido na casa do Alcione Araújo, o Sérgio Mamberti. Quando chegamos em Brasília, a Benedita da Silva, que estava na casa do Alcione Araújo, tinha marcado audiência com o Antônio Carlos Magalhães, o Gabeira também estava presente na casa do Alcione no Rio, e aí entrou para dentro do gabinete da presidência da República, tem uma antessala, quando a imprensa toda saiu, vou narrar para vocês o que eu vivenciei. Diversos colegas que estavam lá, narraram nos trabalhos que eles escreveram. O Dono Carlos Magalhães fechou a porta e virou para Fernando Montenegro, que estava sentado na poltronazinha, uma namoradeira, sentou com ele e falou assim, o que eu posso atender a dama do teatro? Ela pegou e virou e falou assim, eu já tinha dado uma cópia, dei uma cópia para todo mundo que foi à Brasília, do petitório que havia feito, falou, presidente, gostaria de pedir ao senhor a supressão de um dispositivo legal, na realidade são três dispositivos, um sequencial ao outro. Ele pegou, ouviu, ele virou, estava o Aluísio Nunes Ferreira na frente dele, reto, virou e falou assim, o deputado relator concorda. Aí o Aluísio Nunes virou e falou assim, pois não, presidente, já conversei com os artistas e sou de concordância, sim. O Suplicy estava sentado, o Benedito da Silva também, o Gabeira em diagonal do lado de cá. Aí, o Dono Carlos Magalhães pegou e falou assim, bom, a Fernanda Montenegro virou e falou assim, o teu pedido já está atendido, porque o relator vai ser gente nossa, porque se não for, eu engaveto esse projeto e fica na gaveta. Eu ouvi dentro da minha humildade, da minha insignificância, operador do direito, um mero advogado que estava ali numa situação política. Falei, então, tudo certo, vamos aguardar para ver. Veio o relator, o relator foi o Romeu Tuma. O Romeu Tuma pegou, fez a supressão dos seus artigos, foi para a presidência da república, a presidência da república assinou e saiu a 9.610. Benefícios disso eu vou mostrar para vocês, mas agora eu vou começar a fazer minha palestra. Bom, algumas coisas, como eu disse a vocês, eu vou ter que repisar, porque eu não quero correr o risco de que vocês talvez não tenham visto e eu presumir e não permitir que vocês façam uma dedução nítida. Então, me perdoem pela repetição. Bom, vamos lá, divisão jurídica. Esse vai ser o roteiro da palestra. A criação e utilização da obra intelectual, o contrato de cessão de direitos autorais, o impedimento da cessão de direitos autorais e a emenda constitucional 45. Bom, isso aqui inicialmente é a classificação, vocês já devem ter visto, mas enfim, estamos repisando. Essa é a divisão que nós fazemos. Nós fazemos essa divisão com duas inovações. A primeira delas é que nós inserimos a gestão coletiva como um braço, uma extensão autônoma dentro dos direitos autorais. Direito de autor, conércio e gestão coletiva. E vinculamos a prerrogativa de personalidade e a prerrogativa dos direitos do artista. De certo, vocês vão me perguntar, mas o programa de computador? Está escrito no Acordo de Trips que os programas de computador são entendidos como obra literária. E como obra literária, ela fica sujeita, então, ao direito de autor. E, com isso, ela passa a ter as prerrogativas de registro, inclusive, entendimento que é por dedução lógica, o registro na Biblioteca Nacional. Tanto é que a Biblioteca Nacional não nega o registro do software. Isso aqui é uma definição simplesmente legal, que você já conhece, do que é o artista, da obra intelectual. O que caracteriza a obra intelectual? Bom, aqui nós começamos especificamente a ressaltar. Quando eu disse a vocês que o autor é a pessoa física, é porque no artigo 11 está disposto. Aí vocês vão falar assim, mas a lei brasileira, no artigo 17, dá algumas prerrogativas pessoas jurídicas, sim, mas de titularidade, não de autoria. Então, o sistema brasileiro não obedece o sistema norte-americano de copyright. Está lá no artigo 17. Em linhas gerais, a utilização da obra intelectual, ela permeia entre o uso, que depende de autorizações, e as exceções, que estão inseridas lá nas limitações de direitos autorais, que a palestra inicial vocês viram, e o domínio público. Esse é um ponto relevantíssimo, porque o artigo 89, quando ele se refere ao princípio da proteção extensiva, significa que tudo aquilo que cabe aos direitos de autor pode ser interpretado como cabível também aos direitos conexos, artistas, intérpretes, executantes, produtores fonográficas e empresas de rádiofusão. Isso está fixado nesse artigo 89. A autorização, que depende de autorização prévia, precedida ao uso, é indicada no artigo 29, e esse tópico do 31 é um dos mais relevantes, ao meu ver. Por quê? Porque muita gente se para com o universo, se depara com o universo artístico, de um contrato firmado em uma época que não existia digital. Só para isso elucidar, só para poder exemplificar para vocês o que as formas de utilização são independentes entre si. E um contrato firmado em uma época, proteticamente, onde que só havia analógico, seja para fotografia, para música, para o que quer que seja, não significa que essa autorização de uso está estendida para o digital. Não. Não está, e isso já existe decisões a esse respeito. Isso é só um exemplozinho, só para a gente poder dar uma turbinada na panela de pressão. 31. Essa é uma decisão que vem elucidar esse aspecto das formas de utilização. É uma decisão do STJ de 2005, em que o aspecto da resibição e retransmissão são ações distintas. E por essas ações distintas, o beneficiário, evidentemente, deve autorizar distintamente e, por isso, também receber distintamente. Até um contexto que eu julgo relevante, porque no direito eu vejo que existem três diretrizes que devem estar sempre presentes na vida do operador do direito. Uma é a primeira de coibir a violação de qualquer direito. A segunda é que essa violação ocasione um enriquecimento sem causa. E, na realidade, é que deveria ser a primeira, mas eu a considero de forma última, seria o aspecto da concorrência desleal. E por quê? Porque é injusto. Esses são os três, o tripé onde se edifica toda a aplicabilidade da lei, toda análise do fato decorre disso. Bom, esse é um tema que, de uma certa forma, eu tenho uma certa paixão, porque eu sou bem pró-autor. E por ser pró-autor, eu tenho que defender o criador intelectual, porque, do contrário, nós não precisaríamos ter mais direitos autorais, seria direito empresarial. E, por sua vez, absorveríamos e vestiríamos a camisa do copyright. E é isso que eu não concordo. Então, como eu sou um autoralista, pelo menos um pesquisador, eu tenho que defender, de uma certa forma, a existência e a reserva ao autor. O CAPT, do 49, dá a prerrogativa de três contratos, licenciamento, concessão e sessão. Este, o contrato, todo ou qualquer deles ali, hoje, pelo STJ, este julgado de 2001, ele exige que tanto o licenciamento, quanto a concessão, quanto a sessão, deva ser registrada para ter eficácia erga hominis. Isso, às vezes, tem sido inobservado. E, às vezes, é posto em um processo com matéria de prova. E a ausência do registro, às vezes, vai obstacular o pleito de qualquer uma das partes. Então, é um precedente que foi aberto e é um precedente que tem sido usado de uma forma incisiva e em larga escala. Aqui, nós começamos a fazer a indicação do indúbio pro autor, ou indúbio pro autore, como queiram, que é exatamente o disposto no inciso 6, em que, não havendo especificação quanto a modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente. É o que está lá no artigo 4º da mesma lei, da 9.610. Entendemos como limitada apenas a uma, aquela que indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. Então, isso nos permite dizer o seguinte. O sujeito contratou, o outro criou e não falou nada a respeito de utilização. Aí, o sujeito, o empregador, vai usar e o empregado vem e fala assim, não, eu quero, não, espera, vamos ser, haver uma equidade aqui. Eu te paguei, você criou, está tudo certo. O fim do meu contrato é esse, eu estou usando. Tudo bem? Tudo bem. Agora, se eu estender esse uso, eu vou pegar a sua autorização. Tudo bem? Tudo bem. Então, essa é uma equidade. Não. O empregador fala, eu te paguei por tudo. Você criou sobre os meus auspícios, o material foi meu, a remuneração era minha, a água que você bebia era minha, o espaço, a luz, era tudo meu, é tudo meu. O cara quer ficar rico sozinho. Então, aí perde um pouco o sentido. Eu acho que a coisa é justa. É assim como, mais ou menos como uma família. É o homem e a mulher. Os dois seguram a mão e caminham juntos, andam para frente juntos. Assim é o empregado e o empregador. Se começar a ver dissidência, aí começam a falar, não, isso é meu, isso é meu, isso não é meu. Você tem que pagar? Não, eu não tenho que pagar. E aí, desequilibra a relação e o convívio não se justifica. Então, o inciso 6 vem, de uma certa forma, especificar isso. Estou, obviamente, fazendo esse indicativo do 49, considerando lá o do 89 que eu mostrei para vocês, que é o princípio da proteção extensiva. Muito bem. Aqui eu quero ressaltar essa lei. Vou fazer, simplesmente, uma primeira explanação, para que vocês tenham uma dimensão da importância dela. A lei 65, 3678, ela regula a profissão de artista e dá outras providências. Isso é uma técnica legislativa que o legislador usa. Evidente, técnica legislativa seria redundante um advogado usar. Bom, regula a profissão do artista. O teor da lei é esse. Mas, dá outras providências. Você vai falar assim, mas, meu Deus do céu, o que que o legislador quis dizer com outras providências? Aí você tem que ler a lei para entender quais as outras providências que o legislador quis considerar, igual um contrato que nós vamos fazer. Contrato de concessão de direitos autorais e outras providências. Mas que outras providências que esse contrato tem? Aí você tem que ler o contrato. Então, isso é que acontece na lei. Então, vem lá. Artista, nós sabemos, é titular de direitos conexos e não de direitos de autor. Ele pode até ser autor, mas pela função e pelo exercício da atividade artista, ele só tem a titularidade dos direitos conexos. Tanto é que a lei de direitos autorais, o artigo primeiro dispõe. A lei regula os direitos autorais e entendendo sobre as denominações os direitos de autor e os que lhe são conexos. Aqui é o plus das outras providências que eu custei para entender, mas a hora que lhe ficou claro. Não será permitida a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrente da prestação de serviços profissionais. Ora, esse disposto está na lei de artista. Artista não tem direitos de autor. Apesar de haver ali a expressão direitos autorais, e nós temos definido no slide anterior, então direitos autorais é direitos de autor que lhe são conexos. Mas é uma lei que trata de artista. Mas está falando de direito de autor? Está falando de direito de autor. E fixa a proibição? Eu fiquei com o Rio Atrás para saber como é foi feito isso. E li os anais da Câmara dos Deputados e soube. Isso aconteceu pela seguinte razão. Houve uma pressão na época, o ministro do trabalho era um Arnaldo Prieto. Houve a pressão dos artistas no Rio, na época, na época, Oswaldo Loureiro. Era o presidente do satélite de Rio, Oswaldo Loureiro, se não me engano. E a classe estava muito, estava sendo muito pressionada, sobretudo pela Rede Globo, no seu sentido de que os direitos sobre as criações passassem para ela. E o pessoal se mobilizou e foram bater na porta do Arnaldo Prieto. O Arnaldo Prieto perguntou assim, não, o que vocês querem? Nós queríamos alguma coisa que a gente não fosse convalidado, pressionado, tivéssemos que fazer uma sessão em troca da remuneração que já é justa a nós. E aí, essa lei saiu originariamente do Poder Executivo. E essa disposição veio para atender esse anseio dos artistas. Muito bem. A lei 6533 está dentro da 9.610 e de que forma? Está lá no artigo 115. Revoca diversas leis. Lá no final ele põe. E demais disposições é contrário. Mantidos em vigor as leis 6533 e a 6615 de 78, que trata a profissão de radialista, que tem o mesmo teor do artigo 3 no artigo 17. Muito bem. Há um princípio de hermenêutica do próprio STJ que diz que quando uma lei faz menção a dispositivos de outra, os valores daquela lei referendada se inserem no escopo da qual mencionou. Então, os valores da 6533 se inserem nos valores da 9.610. Isso hierarquicamente, para quem vai pegar a lei de introdução ao Código Civil e fazer uma análise conflitiva pelo artigo 2, lei posterior, revoga anterior, lei, como é que fica, norma especial em diante da regra geral, o que faz, o que deixa de fazer? Isso é de extrema relevância. Então, quando vai se falar do impedimento da sessão ou da promessa de sessão de direitos autorais, passa a ter uma percepção de que este valor está também dentro da 9.610. Agora, recentemente, nós tivemos essa pérola constitucional. Vou dizer a vocês por que que eu estou comentando pérola. Bom, que dispõe no artigo 114. Compensa o sessão de trabalho processar e julgar, inciso 9, outras consoversas decorrentes da relação do trabalho na forma da lei. Ora, essa pérola, essa pérola decorre, conforme esse julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de 2006, de que todas as ações que se referem decorrente de direito à relação empregatícia, que versar sobre, por exemplo, direito de imagem, direitos conectos ou direitos de autor, a competência já não é mais da justiça estadual por razão da emenda constitucional 45. Já passa a ser da justiça do trabalho. Então, outro dia eu fui fazer uma palestra na Associação Brasileira dos Jornalistas e fui comentar isso. Alguns assustaram, mas a advogada do sindicato falou assim, doutor, é isso que eu tenho vivido. Os juízes trabalhistas estão sentando para estudar direitos autorais, porque o volume de ações que tem aparecido na justiça do trabalho é enorme. E eles não conhecem, eles nunca vivenciaram com aquilo. Eles não têm a vivência com os direitos autorais. Então, essa decisão, por exemplo, vem a ilustrar e a ilustrar isso. Agora, a matéria tem havido levantado as controvérsias, evidentemente, o STJ tem que ter algumas posições claras. E uma delas é essa que eu estou dizendo. Os senhores, em que um contrato que refere a... Esse, deixa eu ler. Pedido de autor, importância decorrente da utilização em devido de sua imagem, a competência da justiça estadual, não havendo nenhuma vinculação no caso do contrato de trabalho. Não teve vinculação ao contrato de trabalho e entenderam que a competência da justiça estadual está lá em cima pela emenda do caput. Esse conflito de competência já diz que no contrato, como se refere a de jogador, se refere a um contrato de trabalho, já se refere, faz referência à imagem, a competência já é da justiça do trabalho. E quando nós falamos de imagem aqui, evidentemente, eu estou usando o contexto da analogia, porque a imagem, o artista também a tem. E, por vezes, há um caso muito interessante, que era um caso que, só para poder ilustrar vocês, o porquê da importância do tema imagem, teve um processo no Rio de Janeiro, proposto pelo Carlos Vereza, em que ele fez um filme chamado Memórias do Cárcere, se eu não estou enganado, um que ele está careca. E, a certa altura do filme, filme pronto, ele brigou com o diretor do filme, com a própria produtora, brigou com todo mundo. E foram, tiraram a foto dele, ele careca, e colocaram na capa do VHS. Então, veio o VHS com a foto dele careca. Ele pegou o contrato e falou assim, pô, eu não autorizei isso. Não autorizei a utilização de fotogramas, ou de qualquer foto minha, eu não autorizei isso. Mas, mas está no filme, mas não autorizei. Ele entrou na esfera cível. A ação fluiu e ele ganhou. Ele pegou e entrou na penal. Estava pombado, cheio de pilha. Entrou na penal, e na penal o juiz pegou e falou assim, bom, não há objetivo da penal, porque não existe o ilícito. Como não existe o ilícito? E aí é que é interessante a matéria. Porque todo mundo dizia, abrindo um parênteses enorme aqui, para poder explicar isso para vocês, que no artigo 64 do Código Penal, emergente de 1940, estava escrito lá, violar direito autoral. Todo mundo entendia que direito autoral estava incluído nos direitos conexos. Aí veio a análise terminológica da nomenclatura, e viram que autoral era adjetivo de autor, e que não tinha proteção penal para os conexos. A pressão, aquela pressão norte-americana para levar para a OMC, incluía a feitura de uma nova disposição penal. Tanto é que no artigo 64, dado pela lei 10.695 de 2003, fixou violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Isso é o capte do artigo 134 do Código Penal. Então, pela primeira vez no ordenamento jurídico, desde 1830, que é o primeiro Código Penal. Eu tenho um trabalho que eu fiz essa análise intitulada Os Crimes contra a Propriedade Intelectual, que saiu pela revista dos tribunais. Desde 1830, que é o primeiro Código Penal, até 2003, foi a primeira vez que se protegeu penalmente os direitos conexos. E o tema do Carlos Vereza foi um dos subsídios para essa reflexão, além da pressão norte-americana. Então, terminou se concluindo que não havia o ilícito, não havia tipicidade, por isso não havia o ilícito de violação de direitos conexos criminalmente. Vamos ao próximo. Bom, na realidade aqui aparece um agradecimento, mas eu, antes de entrar no agradecimento, eu queria deixar algumas, alguns enfoques que eu acho de extrema relevância. O ordenamento jurídico hoje, ao versar sobre direitos autorais, ele trata os direitos autorais como propriedade. Ora, a natureza jurídica dos direitos autorais é uma natureza jurídica sui generis. Ela não se enquadra dentro da classificação civil dos direitos, classificação romana dos direitos. É direito real, direito obrigacional e direito pessoal. Os direitos autorais não entram em nenhuma delas. Por quê? Porque ele tem característica real e, ao mesmo tempo, tem característica pessoal. Ora, se ele tem essas duas características e elas são, ao mesmo tempo, não pode-se enquadrar os direitos autorais em real, nem direitos autorais em pessoal. Se não pode enquadrar, se torna um direito sui generis. Então, se tem três classificações, deveria surgir a quarta. Isso não é meu, não. Isso é de Edmundo Picard, de 1898, aproximadamente. Direito Puro. Quem tiver a oportunidade, compra. Isso é uma nova edição. Chama-se Direito Puro. Ele pega, um belga, sustentou a existência dada a quarta cátedra, ou seja, a quarta forma de classificação dos direitos civis, que é a dos direitos intelectuais. Por quê? Porque exatamente ele converte direitos reais e direitos pessoais ao mesmo tempo. Entretanto, o legislador constitucional de 88, 88? 88? Coloca no capte do artigo 5º, fala tudo, direito à inviolabilidade, direito à vida e direito à propriedade. Mas não trata de direito, apenas direito seco. E ali se insere os direitos autorais. E lá na frente, no 22 e 23, ele diz que a propriedade tem que cumprir a sua função social. Então, a minha tese de mestrado, enfim, depois de oito livros escritos, eu decidi fazer mestrado, porque sou um operador de direito, nasci para estudar, morri estudando. Ocasionalmente ganho dinheiro também com isso. Então, vivo, enfim, dentro da forma que todo brasileiro vive. E decidi fazer minha tese de mestrado, que é o seguinte, é a função social dos direitos autorais na obra audiovisual nos países ibero-americanos. E tive a grata satisfação de ter como orientador o ministro do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves, que foi o autor da Lei 5.988. Uma das primeiras duras que eu tomei dele, dura intelectual, foi a Serpimenta. Onde é que está a função social dos direitos autorais? Aí eu virei para ele, ministro, a função social não sou eu que digo, a função social é a classificação classificação da natureza jurídica que o legislador deu. Porque o legislador colocou que os direitos autorais é uma propriedade. Como se não bastasse, o decreto 75531 de 73, que criou a ONP, trata no artigo 2º a propriedade intelectual é direitos de autores que eles são conexos, marcas, batentes, e pelo decreto legislativo, ali está inserido. Então, duplamente, se nós considerarmos disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que diz que os princípios dos atos internacionais em quadras são respeitados como princípios da própria Constituição, então os princípios inseridos nos atos internacionais que o Brasil é signatário também são equiparados aos princípios constitucionais, impétrios do artigo 5º. Ora, se ali trata propriedade, cá trata propriedade, os direitos autorais, sim, por serem propriedade, não concordo com isso, isso é taxativamente, quem pegar os meus trabalhos, ver, puder ter a oportunidade de ler, verá que eu defendo que os direitos autorais são direitos sui generis, não é propriedade, mas vou tratá-la como propriedade, porque o legislador assim o faz, eu não sou legislador, o legislador assim o faz, então ele tem que cumprir, sim, a sua função social. Muitos dizem para mim, mas tem que cumprir a função social nos direitos morais ou nos direitos patrimoniais? Eu pego que o sustento tem que cumprir nos dois. Como? Ah, uma obra inédita, o cara morreu, deixou uma obra inédita, soube, o cara de importância, sobretudo para a memória, por quê? Porque aí já vem a concepção de formação do cidadão. O que que nós somos? Somos um reflexo da memória que temos, os valores, os princípios que temos decorrem da concepção do seio que nós viemos. Viemos socialmente, viemos ir do seio familiar, onde que certo é isto, assim nós formamos os nossos valores, os nossos princípios. Então, o que que acontece? Acontece que a memória assim nos faz. Decorrente disto, começamos a ter uma concepção de que a propriedade ao qual o legislador classifica os direitos autorais passa, portanto, a ter que cumprir determinados papéis. Alguns dizem que as limitações de direitos autorais é uma das funções sociais. Ou é? Sem dúvida alguma. Mas aquela ali só estão contempladas as patrimoniais. As morais, poucas são versadas. Mas elas existem. Sobretudo no que se refere à obra audiovisual. Isso é muito claro. Então, é um conceito pessoal. De certo que conceitos pessoais, quando a gente coloca à frente do ventilador, ele sai como o pólen que se espalha romanticamente e vai decantando sobre as mentes das pessoas. E as pessoas não começam a dizer ah, concordo. Não, ele era louco. Ele surtou, ele pegou o taco de beisebol, bateu na cabeça e teve essa ideia. E começou a sustentar isso. E às vezes chega um, aí chega um outro, vai julgar. Deixa eu citar o livro do cara. Aí cita o livro do cara, um diz, viu? Falei que ele tinha aberto a cabeça com o taco de beisebol e está lá inserido. O juiz concordou com ele, também abriu a cabeça. E aí vai todo mundo abrindo a cabeça. Até que chega uma hora que todo mundo começa a fazer a defesa da criação intelectual. E por que a criação intelectual? Porque sem ela nós não evoluímos intelectualmente, nós não evoluímos socialmente, os nossos filhos não aprenderão, nós não deixaremos postergado aprendizado nenhum, nós não evoluiremos social, intelectual e espiritualmente. Engessaremos. Então, é importante fomentar a proteção ao criador intelectual. Eu disse isso de uma forma genérica, criador intelectual. Quero ressaltar que o artista também ao criar, ao representar, ele também cria. Pode não ser titular direito de autor, mas ele cria. Ele dá vida ao personagem. Ele coloca a alma para fora, nos olhos, na boca, nas lágrimas, num sorriso. E é isso que todo mundo tem que procurar preservar. Por quê? Porque se alguém produziu, ganha com aquilo, o artista também tem que ganhar, porque senão ele morre de fome, nós não vamos ver mais ele representar. E aí você não vê mais o cara representando, você perde de um entendimento. Existe uma... Tem um livro meu, chama-se A Jurisdição Voluntária dos Direitos Autorais, em que na nota do autor, eu gosto muito de escrever pela nota do autor aquelas coisas que, para mim, são subjetivas, intimistas, que, às vezes, estão conectas com o direito, mas, às vezes, não. Então, nessa nota do autor, eu digo algo do Guilherme William Frederick Engel, que ele diz o seguinte, se compra, se consome obra intelectual, porque, na obra intelectual, a gente encontra aquilo que a gente sente na alma, mas que não conseguimos colocar para fora, e alguém conseguiu. E por isso, por essa identidade, quer pela paixão, quer pelo ódio, quer pela dor, quer pela felicidade, nós identificamos com aquela arte e aí consumimos. Assim é uma tela, assim é um livro, assim é uma música. Enfim, sou um grande defensor da criação intelectual. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigado e agradeço à Tânia. Aplausos 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 Obrigado Aplausos Aplausos